Estamos de volta e hoje falando aqui no Conexão sobre intercâmbio. Bom, Natália, antes você comentou com a gente as experiências que teve, né, a partir desse contato com a nossa cultura. E eu quero saber agora como é que foi esse contato nas disciplinas de realização audiovisual que você foi aluna. Aqui eu fiz aulas que não veio com profundização lá na Colômbia, então eu escolhi por isso, mas com certeza a aprendizagem foi forte. Por exemplo, assim, sinta um exemplo pra gente, o que você pode vivenciar aqui que lá na sua universidade não teve essa possibilidade? Eu diria direção de fotografia, aqui temos equipes e acho que temos professores, o professor que tem muito, sabe muito e tem um processo longe e são reconhecidos, então acho que isso é muito legal, porque isso te dá mais confiança e é isso. E Ana, fora outro aspecto assim, a gente sabe que as pessoas quando procuravam o Brasil, procuravam mais os grandes centros, né, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê aqui que São Leopoldo está próximo da capital, mas não é a capital, né, por que esse interesse também das pessoas iriam explorar esses pequenos lugares? A gente sabe que quando a gente vai daqui pra lá, a gente até procura ir pra cidadezinhas, enfim, dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas esse movimento contrário não era tão comum, né? A que se deve isso, na sua opinião? Em relação às questões de universidade, a mobilidade acadêmica na universidade, tem muito a ver com os acordos que as universidades fazem. Então, pra alguém vir pra cá, como ela está aqui, é porque a universidade dela fez um acordo com a Unicinos. Então, esses acordos internacionais são determinantes pra internacionalização dos nossos alunos, né, nesses polos que não são o Rio, São Paulo ou Belo Horizonte, né? Mas quem não vem por meio de uma universidade também acaba optando por esse tipo de localidade? Por exemplo, aí nós temos, então, a questão dos estágios internacionais, e aí entra na rede as empresas que ofertam. Então, eles buscam, porque entra nessa rede todas as empresas com as especificações, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer lá. E aí eles escolhem a partir daquilo também. Porto Alegre, sem dúvida, não é, né, o polo de Porto Alegre não é o mais procurado, a gente tem muita procura pra São Paulo, Rio, Minas, Recife até, mas tem crescido muito. Nós hoje recebemos uma média de 350 estudantes pra estágio anualmente, né, no Brasil, e enviamos uma média de 450. A gente envia mais do que recebe, né? Esses estudantes que vêm até aqui, eles são oriundos de onde? Basicamente, maior número da Europa, mas tem das Américas, tem da Ásia, enfim, muitos europeus. E os brasileiros, assim, que destinos eles procuram mais pra estudos? Pois é, eles procuram a Espanha, a Alemanha, a Alemanha aceita com o inglês, então podem ir tranquilamente, Canadá, Estados Unidos, etc, né? Países europeus, mas está crescendo muito a busca também por países do leste europeu. Tem muitas vagas interessantes de estágios e empresas agora do leste europeu também. E pra quem vai estudar, né, tanto de quem vai daqui pra lá, de quem vem de outro país pra cá também, que áreas de atuação procura mais? Quer dizer, as meninas que a gente viu todas vieram pra área da comunicação, né? É mais ou menos por aí ou tem outras áreas também que são bastante procuradas? Por aí, a comunicação, a administração, o business, né, que a gente chama lá fora, e principalmente as exatas, engenharias todas, arquitetura, porque, obviamente, é muito mais fácil deles se comunicarem, porque as disciplinas são parecidas. Agora, o que não tem em mobilidade, medicina, psicologia, enfermagem, né? Boa, Ana, e vocês devem escutar aí, quando os brasileiros também voltam, né, relatos deles. O que vocês notam, assim, que realmente a experiência vale a pena? Muito! Ou até você pode dar seus relatos também, né? É verdade! Sei que você já fez diversos intercâmbios ao longo da vida. Fazer intercâmbio é tudo de bom, né? Eu comecei com 16 anos, não posso revelar quantos anos faz isso, mas fiz vários, fiz desde high school, depois nas universidades, fiz mochilão pela Europa, fiz, enfim, várias coisas. Fui ser, eu não sou judia, mas fui para um kibbutz em Israel, fui ser voluntária. E essas coisas agregam muito, porque a gente aprende a se conectar com o mundo, né? A gente se torna um ser mais internacional, e aí, para acolher aqui, a gente tem uma cabeça um pouco mais aberta, né? O que você acha, Natália, que vai levar agora para o teu país? Está que nem as meninas, assim, com um aperto no coração de ter que ir embora também? Sim, já. Eu tenho saudade da minha família, meu namorado e minha casa, mas vou ficar triste, vou ficar. Eu conheci pessoas muito legais, muito legais, e com certeza vou lembrar o carinho delas. E o que você achou dos colegas brasileiros aí de aula? São mais pequenos, eles têm 18 anos e eu tenho mais grandezinha. Mas foram muito queridos comigo, me receberam muito bem, então eu gostei. Quando é que dia para a Colômbia? Você retorna agora, nesse mês mesmo? Na próxima semana. Na próxima semana. Na sexta. Bom, agora a gente sabe quando está acabando, mas quando começar o próximo ano, o que você acha que vai ter de diferente na tua vida a partir dessa experiência? O que pode ser gerado? Ai, não sei. Eu acho que vou começar a falar mais português. Eu já esqueci o espanhol. Então, não sei. Não, vai ser difícil acostumar-se outra vez, ficar na casa, família, comida, o transporte. Porque lá é verdade que temos mais comodidade, é isso. Porque aqui você está sozinha, então você tem que fazer o mercado, tem que tomar ônibus, pegar ônibus. Então, vai ser difícil ter que acostumar-se outra vez. A readaptação. A readaptação, é, dá certo. Bom, e para a gente ir encerrando essa conversa, Ana Flores, eu queria reforçar, então, essa parceria que a CIT tem com essa ONG que a senhora comentou. Para quem tiver interesse, também estiver em casa, também ter essa vontade de fazer o intercâmbio. A gente sabe que, por muitos meios, é bem caro, mas existem essas alternativas que são bem interessantes. Essa alternativa do Iaeste, que é essa ONG que a gente participa e representa no Brasil, ela te dá uma média de estágio lá fora de 650, 700 euros por mês. Isso dá perfeitamente lá fora para você pagar uma residência, uma alimentação, enfim. E não tem praticamente nada de custo de adesão, né? Tem que só fazer o processo. E aí, quem tiver interessado, eu pediria que entrasse em contato. Aqui na Unicinos, nós temos um ponto de atendimento. A Priscila vai dar o site também. Isso, nós temos o site da CI, que é ci.com.br. Bem fácil, o pessoal pode acessar para se informar melhor, né? Exatamente. A gente coloca também as informações lá na nossa página no Facebook, para quem quiser saber um pouquinho mais, porque é uma maravilha poder ter uma experiência como essa. Eu já realizei intercâmbio e eu sei como é. É muito bom mesmo. É bom, né? Obrigada pela participação de você. Obrigada. Bom retorno, Natália. Espero que tenha gostado. Muito obrigada. Gostei muito. Tchau, tchau. No próximo bloco tem bate-papo sobre a oitava mostra Unicinos de Cinema, que inicia nesta semana em Porto Alegre. E você confere também a previsão do tempo para terça-feira em todo o estado. Nós já voltamos.